Bom, o Leão Serva nos trouxe hoje mais um recorte dessa guerra, o rastro de destruição deixado após o 7 de outubro. É, tudo aquilo que serve para não esquecer o horror de qualquer lado, de onde venha, e esse veio e veio com uma brutalidade imensa, precisa ser guardado. Por mais que se imagine, mas para quê? Tem que dar outro? Não, acaba ficando um monumento simbólico para guardar um pouco a necessidade da gente e não admitir que as coisas sejam desse modo. São carros queimados, mas que traziam sim vidas dentro dele. Não é o único lugar, não é o único modo, mas é um deles. E seja onde for, onde há humanos e humanas, tem que ser preservado. Denil, de que análise você faria das Nações Unidas terem incluído Israel na chamada lista da vergonha? Olha, não é surpresa que as Nações Unidas têm essa ação. É um dos... Primeiro, tem sido atingida na guerra. A gente viu a questão da escola, mas já tivemos o hospital, já tivemos outras áreas que são de domínio internacional e dentro da legislação internacional, que foram atingidos. E esse antagonismo entre Israel e a ONU vem desde o início da guerra. Então, não é surpresa. E não é surpresa também pela pressão dos grupos de direitos humanos que têm colocado nas instituições internacionais para que se façam essas denúncias com relação a Israel. Então, nesse sentido, é esperado. E também é esperado a reação israelense, de questionar e questionar a legitimidade da ONU em apoiar as ações palestinas, que o governo israelense entende que, na verdade, é um apoio ao próprio Hamas. Então, essa lógica de antagonismo vai permanecer. A gente vai ter outros desdobramentos, mas é totalmente previsível aí no jogo político que a gente tem acompanhado. Só para encerrar, toda essa pressão vai surtir algum efeito? Pode surtir? Pode, pode surtir. Ela já tem surtido aí em alguns momentos para que Israel tenha um papel diferente na guerra. Não conseguiu ainda não cessar fogo, porque é muito mais complexo. Mas ela já tem dado sinais de desgaste na posição israelense em alguns fóruns. Então, tem um papel, e é o papel das Nações Unidas, é questionar nesses casos e colocar essas posições. Agora, tudo vai depender, na verdade, do jogo estratégico e não das Nações Unidas, mas dos países que estão envolvidos na negociação. Nós agradecemos a presença da professora de Relações Internacionais da SPM, Denil de Roussac e também do filósofo Mário Sérgio Cortella.